Voltamos com a palavra de honra ao vivo de Cachoeiro para todo o Espírito Santo. Boa noite a você. Está ligado aqui com a gente na Record News, a líder em notícias. Olha, hoje tem jogo do Estrela daqui a pouquinho, às 8 horas, e tem transmissão exclusiva, tá gente? Transmissão do jogo do Estrela contra o Esporte Espírito Santo, só aqui na Tupi, que é uma emissora da Rede Sim. Você confere todos os detalhes com a Roberta Michalski, que gravou agora mesmo um bate-papo com o comentarista e jornalista esportivo, Antônio Geraldo, que vai estar lá com a equipe da adição, a equipe Hermogênio Volpato, todo mundo lá fazendo a transmissão desse jogo. Ele contou os bastidores do jogo, a expectativa e como é, como é que está a ansiedade do Estrela para entrar em campo, qual o elenco, enfim. Roberta Michalski com a gente no Palavra de Honra. Boa noite, Roberta. Boa noite, Ramon. O Estrela do Norte entra em campo logo mais às 8h15 da noite, jogando em casa contra o Esporte. O técnico, Dario Lourenço, está de olho na liderança da chave sul do Capixabão. Mas quem vai falar melhor sobre o jogo de logo mais é o nosso jornalista esportivo, Antônio Geraldo. Antônio Geraldo, fala um pouquinho desse jogo, é importante para o Estrela? Com certeza. Boa noite, Roberta. Ramon, amigos da Record, aquele abraço. É importante porque o Estrela vai mostrar para que ele veio no campeonato. Ele é o bicampeão, o último campeão, o Capixaba, foi campeão no passado. O Esporte perdeu as duas partidas que fez. De estreia foi goleado pelo Atlético da Vila. Na rodada passada perdeu de 2x1 para a Desportiva. Se o Esporte perder hoje, ele praticamente vai tentar não ser rebaixado para o ano que vem. A situação do esporte não é fácil. Cada jogo é uma história. E o Estrela, que só fez um jogo, ele empatou com o Castelo, jogando lá em Castelo, sabe que para disputar as três vagas que tem para a próxima fase, ele vai ter que vencer essa partida em casa. Ainda não vai poder contar com o Josafá, nem com o Igor, que é um meia, que ainda não estão inscritos, e o Danilo, o goleiro que chegou agora recentemente. O Estrela teve alguns problemas no gol, o goleiro que chegou, saiu, recebeu proposta. E agora o Danilo veio da cidade de São Carlos, no interior paulista, veio para ajudar o Estrela nessa caminhada. Jogo de hoje fundamental. O técnico Dário Lourenço tem algumas dúvidas. A lateral direita, o Carlos Alberto, que saiu contundido ainda no primeiro tempo do jogo contra o Lusiana, pela Copa Verde, na última terça-feira. Então, talvez, não jogue, se não tiver condições de jogo, entra o Ferrugem, e aí passa a ser um problema, porque é menos um jogador para o técnico Dário ter no banco e fazer a movimentação durante a partida. E o esporte é um time difícil? O esporte vem para o tudo ou nada, porque o esporte sabe que se ele perder hoje, ele vai para o Vinagre. Dois jogos, duas derrotas. Se perder a terceira, terceira derrota. E aí, ele praticamente já não vai ter chance de classificação entre os três para disputar a vaga para a final. Ele vai estar lutando depois com os outros dois da outra chave, mais um da chave dele, para tentar não cair para o jogo passado. Por isso, e por cada jogo ser uma história, mas eu acho que o Estrela ainda tem que encontrar a melhor maneira de jogar. Eu acho que se o Estrela tiver o apoio da torcida, o Estrela pode sim conseguir essa vitória, que vai ser a primeira do ano a nível de competição oficial e a primeira no campeonato capixaba. Bem, e a Tupi vai estar transmitindo o jogo hoje, de logo mais. É, nós vamos estar ao lado do Hermogênio Volpato. Hoje, inclusive, o Tadeu Lacerda faz a nossa estreia. O Dailton hoje já está de folga. Terminando a Voz do Brasil, às oito horas em ponto, nós já vamos estar transmitindo, com exclusividade, mais uma vez, a Super Rádio Tupi, que é uma emissora da Rede Sim, acompanhando Estrela e Esporte de Domingos Martins. A torcida tem que comparecer. E aí, o preço do ingresso é R$ 20,00 inteira, R$ 10,60, não está um preço salgado, e o Estrela é o último campeão capixaba. A torcida não queria o título, o título veio. Agora, o time, a diretoria, precisa também do apoio desta torcida nas arquibancadas, de radinho ligado, ouvindo a Super Rádio Tupi, é lógico, torcendo pelo Estrela do Norte. Ok, muito obrigada pela sua entrevista. Voltamos ao estúdio com você, Ramon Barros. Obrigado, Roberto. Olha, obrigado também ao Antônio Geraldo, e a gente vai estar juntinho aí, ligado, na Tupi. Lembrando que a transmissão é exclusiva, tá? Só a Tupi vai transmitir o jogo do Estrela, e você vai estar ouvindo a emoção, a narração, o gol. Cada lance, os gols, hoje, oito horas, acabou a Voz do Brasil. Você já fica ligado ali, acabou a Voz do Brasil, entra ao vivo aí do campo do Sumaré, a transmissão do jogo, aqui pela Tupi, tá bom? Fique ligado, e amanhã a gente vai falar como é que foi esse jogo, dar o resultado, enfim. E a gente torce, é claro, para o nosso time alvinegro, a torcida alvinegro tem que comparecer em peso para dar essa força aí para o Estrela. Vamos falar agora de carnaval, preocupa muito, né, os bancos de sangue de todo o Espírito Santo, e não é para menos, né? Época onde acontecem mais acidentes, época que acontece muita necessidade de doação de sangue, e os bancos de sangue pedem encarecidamente às pessoas, os doadores, amanhã dá tempo de doar, sábado de manhã dá tempo de doar, vai lá, faça esse ato de amor. Só para você ter uma ideia de como é que é tão importante, os funcionários de vários hospitais aqui de Cachoeiro estão criando grupos para fazer a doação. Por exemplo, o Hospital Infantil aqui da cidade, que também é um hospital filantrópico, está criando grupos. Amanhã, duas horas da tarde, funcionários do Hospital Infantil estarão indo lá na Santa Casa, no Banco de Sangue da Santa Casa de Cachoeiro, para fazer a doação, a doação em grupo. Você pode fazer isso na sua empresa, pode fazer isso aí na sua organização, né, na sua escola, na faculdade, enfim, juntar um grupo, ir até lá e fazer uma doação de sangue, porque você está levando vida e ajudando muita gente que precisa desse líquido precioso aí que nós temos aí em abundância com saúde no nosso corpo. Roberta Michalski, de novo aqui, trazendo o apelo do Banco de Sangue, vamos doar, vamos ajudar, que carnaval é preocupação. Na tela do Palavra. As geladeiras que guardam as bolsas de sangue neste hospital em Cachoeiro estão vazias. De sangue ou negativo, o mais procurado, resta apenas três bolsas. Para trabalhar com segurança, o ideal seria que no estoque tivesse pelo menos três vezes mais. De acordo com a coordenadora do Banco de Sangue da Santa Casa de Cachoeiro, essa situação se repete sempre que algum feriado se aproxima. Durante o período de carnaval e feriados prolongados, há um aumento muito expressivo dos acidentes devido aos deslocamentos. E nós atendemos todo o sul do estado às urgências e emergências. Então, como uma bolsa de sangue, ela demora em média quatro dias para ser disponibilizada para o uso, Então, a gente precisa, antes desse período, abastecer o estoque para que a gente tenha estoque completo, reforçado para todas as urgências que acontecerem. Para incentivar a doação nesse período que antecede o carnaval, o Banco de Sangue preparou uma campanha e convida a população a participar do Bloco da Solidariedade. Decoração temática e máscaras de carnaval estão disponíveis na sala de coleta do hospital, para deixar o ambiente festivo e receber os doadores. A procura no local ainda está fraca. Nesta manhã, enquanto nossa equipe esteve presente no hospital, apenas dois doadores faziam a coleta. Leones foi um deles. Ele é caminhoneiro e está acostumado a ver tantos acidentes na estrada. Por isso, sabe bem o valor desse gesto. Você tem que ver muita propaganda, os hospitais faltando bolsa de sangue. E, o que eu penso assim, hoje pode ser eu todo ano. Quem sabe amanhã eu posso precisar do sangue de outro. O Hospital Santa Casa é o único da região sul referência em urgência e emergência. E, por isso, é importante que seu estoque de sangue esteja abastecido para o carnaval. A gente está com menos da metade do que a gente tem a capacidade. Então, a gente precisa reforçar, ainda dá tempo, as pessoas virem antes de viajar para deixar o estoque abastecido para quem precisar. Para Guilherme, que doa sangue há mais de 25 anos, esse gesto faz bem não apenas para quem recebe a doação, mas também para quem doa. Eu sempre doei, gosto de doar. Eu gosto, sim, sempre incentivar as pessoas a doarem. Porque, além de fazer bem para a gente, vai fazer melhor ainda para quem vai receber. Está vendo só que bom exemplo? Doe sangue, doe vida, ajuda as pessoas aí. Cada sangue doado atende até três pacientes. Então, é muito importante que uma pessoa receba uma doação de sangue e se mantenha viva. Vamos ajudar amanhã, dá tempo de você doar, sábado pela manhã também, no Banco de Sangue da Santa Casa. Vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouco, vamos falar da reunião que aconteceu aqui em Cachoeiro com o secretário de Agricultura do Espírito Santo, com os produtores de leite. E a pergunta, afinal de contas, com tanta estiagem, falta de chuva, vai faltar leite? A gente volta rapidinho. A gente volta rapidinho. A gente volta rapidinho. Obrigado.